Pararapá Tem gente que passa com medo e na praça ninguém pra cantar Me lembro tanto, é tão grande a saudade Que até parece verdade, que o tempo ainda pode voltar Tempo da praia, de ponta de pedra, das noites de lua Dos blocos de rua, do susto, da carreira, na caramboleira Do bomba, meu boi, que tempo que foi? Agulha frita, musa, cravo e canela Serenata eu fiz pra ela, cada noite de luar Agulha frita, musa, cravo e canela Serenata eu fiz pra ela, cada noite de luar Mas hoje não tem dança, não tem mais menina de trança Nem cheiro de lança no ar Hoje não tem frevo, tem gente que passa com medo e na praça ninguém pra cantar Me lembro tanto, é tão grande a saudade Que até parece verdade, que o tempo ainda pode voltar Tempo do curso na rua da aurora, moço no passo, menino e senhora Do bonde de olinda pra baixo, pra cima do carmachão Esqueço mais não e frevo ainda, apesar da quarta-feira No cordão da saideira, vendo a vida se enfeitar E frevo ainda, apesar da quarta-feira No cordão da saideira, vendo a vida se enfeitar E frevo ainda, apesar da quarta-feira No cordão da saideira, vendo a vida se enfeitar Parapapu, parapapaparei, parapaparei, parapaparei Parapapu, parapapapara, parapaparei, parapaparei Tchau, tchau